E aí torcedor palmeirense, uma excelente terça-feira pra vocês, muito bem-vindos a mais um vídeo do CPR, canal Porco Raiz Pra quem não me conhece, eu sou o Leoneto, vou com vocês até o final desse vídeo Hoje a gente tem umas informações bem interessantes pra trazer pra vocês Vamos falar da CBF, o ranking que ela andou fazendo aí, é brincadeira, vamos ver o que vocês acham Vamos falar de arbitragem, duas arbitragens definidas, uma para o jogo de amanhã e uma para a final da Copa do Brasil no domingo E vamos falar também sobre um jornalista que andou dando uma esculachada na Federação Paulista de Futebol Então fica aí, não perde nada, fica atento a isso aqui ó, ao nosso Instagram Se inscreve lá que as coisas vão acontecer por lá, grandes novidades Quando a gente chegar a mil inscritos, a gente vai começar a distribuir prêmios, vai ser top demais Então ó, corre pra lá, se não é inscrito, se inscreve, dá o like se gostou E fica atento aos comentários fixados, a gente sempre coloca umas coisas legais Que se você adquirir, ajuda o canal e ajuda muito Vamos pro vídeo Vamos começar falando da janela de transferências internacionais, torcedor palmeirense Ontem dia 1º de março a janela foi aberta E assim ela vai até o dia 23 de maio Então nós temos aí um período não tão longo Porque negociações requerem tempo, requerem um pouco de paciência Mas nós temos um prazo bacana, temos aí 54 dias pra tentar trazer jogadores de fora E precisamos hein Palmeiras, vamos ver o que vocês fazem nessa janela Tragam alguns jogadores pontuais, porque nós estamos precisando, vamos lá Torcedor, vamos então falar agora da arbitragem que foi definida para o 2º jogo da final da Copa do Brasil Foi definido um árbitro FIFA, um árbitro novo, um excelente árbitro carioca Não deu nenhum problema em jogos do Palmeiras A gente não tem um histórico dele ter querido aparecer em jogos do Palmeiras Enfim, é um árbitro que eu acredito que vai fazer uma boa arbitragem, uma arbitragem imparcial Que é o que a gente precisa nesse momento no futebol, não é verdade? O árbitro se chama Bruno Arleu de Araújo, é um carioca E ele vem pra apitar o último jogo da final da Copa do Brasil A outra definição fica por conta do derby de amanhã, Palmeiras e Corinthians É uma árbitra feminina, olha que legal É a Edna Alves, que inclusive já esteve lá no Mundial da FIFA Uma árbitra FIFA, é uma árbitra que tem excelentes recomendações Ela tem uma carreira muito legal, é uma árbitra competente Vai apitar pela primeira vez um derby Palmeiras e Corinthians Imagina a emoção dessa árbitra ao apitar esse derby desse tamanho Pena que ele não vai ser aquela grande coisa, né? Porque a Federação Paulista de Futebol coloca o derby numa data muito indevida, né? E isso diminui não só o espetáculo, como diminui também você, Federação Paulista de Futebol Muito complicado, né? Vamos pra frente Falando do jogo, do Corinthians, do derby nesse meio de semana Eu queria falar sobre o comentarista o Birner Que é um comentarista lá da ESPN E ontem eles estavam comentando muito sobre a Federação Paulista de Futebol E ele foi muito feliz num comentário que ele fez e eu queria trazer pra vocês Ele disse que a infelicidade da Federação está no escalar o jogo, no agendar o jogo Pro meio da semana, né? Bem no intervalo dessas duas partidas da Copa do Brasil tão importantes Ele disse que mesmo que havendo algum interesse Por trás dessa escalação, desse agendamento no meio da semana A Federação acaba dando um tiro no seu próprio pé Porque ela diminui a competição, o Paulista em si Por quê? Porque o Palmeiras é óbvio que vai entrar com um time totalmente alterado Um time reserva E isso acaba por empobrecer não só a partida, o derby Como também a competição Que já inicia pra essas duas equipes de maneira menos quente, vamos dizer assim O derby já começa morno E assim, mesmo que tenha havido uma intenção de favorecer o próprio Corinthians Nessa determinação de data A gente não sabe se o Corinthians vai ganhar E eu acho que o Palmeiras, com um time alternativo, amassa o Corinthians novamente Foi 4x0, a gente pode meter novamente um 4x0 Claro que é mais difícil dentro de um derby Mas o Palmeiras reserva, tem total condições de ganhar do Corinthians Então, o tiro no pé foi dado E com certeza eu vou aplaudir os comentários do Birney aí nessa questão Você tá coberto de razão Vamos falar um pouquinho agora do título da nossa capa, né? O nosso último assunto de hoje Confederação Brasileira de Futebol, CBF Faz a divulgação do seu ranking de clubes E eu quando eu li eu fiquei indignado A gente imagina assim, né? Será que eles fazem essa classificação do ranking de clubes Pela história? Pelo passado? Aquilo que, assim, já passou, né? O presente pouco influencia Nessa qualificação de times pra esse ranking Porque esse ano é nítido que é o ano do Palmeiras, né? Ganhamos o Paulista Ganhamos a Libertadores Chegamos muito bem no Campeonato Brasileiro Muito bem, qualificados, né? Estamos na final da Copa do Brasil E podemos ser campeão E outra informação que eu tive É que mesmo que se o Palmeiras for campeão da Copa do Brasil Esse ranking não vai se alterar em nada Então, eu vou colocar a arte pra vocês verem Comentem aí o que vocês acham desse ranking Tem alguns, não só falando do Palmeiras Falando de uma maneira geral A colocação dos times Tem muito time que tinha merecimento de estar aí Nesses 10 que eu vou colocar na arte E não está E tem muitos times que estão aí Que tinha que estar muito abaixo Então, assim Que pesos e que medidas são essas Que a CBF usa pra quantificar E pra qualificar esses times Olha aí, torcedor, a arte Vamos lá Olha quem tá em primeiro Flamengo Olha quem tá em segundo Palmeiras O ano do Palmeiras E nem pra isso a gente conseguiu ser primeiro No ranking da tão maravilhosa CBF Aí depois vem o Grêmio Que esse ano ganhou o que? O Estadual E tá em segundo da Copa do Brasil Mas sabemos também que Mesmo ganhando a Copa do Brasil O Palmeiras não vai melhorar a sua qualificação Então tá estranho Internacional Internacional ganhou o que esse ano? Ganhou só nada, né? O Atlético Paranaense Também a mesma coisa Santos O que Santos ganhou Foi vice da Libertadores Mas nós fomos campeões Então tá esquisito Corinthians em sétimo Quem é o Corinthians nesse ano? Quem é o Corinthians do ano passado? O que ele tá fazendo nessa qualificação? São Paulo É outro Atlético Mineiro Ganhou o Estadual Grande coisa O que mais? Cruzeiro Rebaixado Segundo ano rebaixado Quem é o Cruzeiro pra tá em décimo? Entendeu, torcedor? Então é isso que eu queria trazer pra vocês Olha que absurdo, né? É aquele papo como o Abel fala, né? Manda quem pode E obedece quem tem juízo É isso, torcedor Vamos ficando por aqui Um grande abraço pra vocês Até o próximo vídeo Avante palestra Avante palestra